Hoje nós vamos conhecer a divisão mais poderosa dentro do Universo Blitz, a divisão de elite, a que protege o rei das almas e que também conhece o segredo do grande rei espiritual. Hoje nós vamos conversar sobre a divisão zero. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Blitz Brasil e Animes. Pra quem não me conhece, eu me chamo DC. Se é novo, não deixa de se inscrever e acompanhar essa maravilha que se chama Universo Blitz. Mas vamos lá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a grande elite da divisão zero. Segundo o próprio mangá, ela era mais poderosa que as três divisões juntos. Mas o que aconteceu dentro do mangá? E como é que é essa história? Como funciona essa divisão zero? E será que tudo que estava escrito no mangá era verdade? Revelações na novel que saiu agora do Isagishu Rei está bem interessante. E no final do vídeo vamos discutir se tudo isso não passava de uma trollada do cubo sobre a divisão zero. Ou se tudo de fato era verdade e o que o grande líder Ishibei falava? Bem pessoal, essa grande divisão a gente não conhece dentro do anime do Blitz. Apenas no mangá, especificamente no último arco do Blitz. Que é a guerra sangrenta dos mil anos dos Quincy versus os Shinigamis. Mas pra gente chegar nessa parte aí, vamos relembrar uma cena que aconteceu com o Ichigo quando ele chegou a ser Eitei. Lembra o pessoal dessa cena aí? Então, nesse exato momento cai um muro que vem do céu e protege toda a ser Eitei onde vive o Shinigami. Pra qualquer invasão de qualquer pessoa que não seja convidada, o inimigo, qualquer coisa que seja estranha dentro da ser Eitei. Que não era permitido, aquele muro o protegia e não tinha como entrar. Era impossível entrar se não fosse derrotado os Guardiões. E após os Guardiões tinha os Capitãos que poderiam evitar a entrada de inimigos como aconteceu com o Ichigo. Mas a pergunta é o seguinte. De onde vem isso aí? Vem do céu da Seretei. E o que tem no céu da Seretei? Tem o Palácio do Rei das Almas. Esse palácio aí vive e reside o grande Rei Espiritual. O Rei Espiritual é o cara que equilibra os mundos para não entrar em colapso. Ele guarda o segredo do pecado original do Bleach. Por isso que os mundos são separados. É o mundo, o mundo humano e o mundo do Shinigamis. A Divisão Zero é a divisão que protege esse grande Rei. Para não ser destruído e nem, digamos assim, nem para usurparem o poder dele como era o que o Aizen gostaria de fazer. Essa grande elite que se chama Divisão Zero protege esse grande Rei. Dentro da imagem que vocês estão vendo do palácio, existem mais cinco cidades formando uma espécie de pentagrama. Cada cidade vive um líder da Divisão Zero. Cada líder é responsável por um grande feito dentro da Soul Society. É um grande criador, é um grande inventor que tem um reconhecimento do Rei das Almas. Aí que eu me pergunto, pessoal, será que realmente tem o reconhecimento do Rei das Almas? A gente vai discutir isso no final do vídeo. Mas vamos lá. O Aizen, na saga do Aizen, estava fazendo uma chave que se chama O'Ken. Também, essa chave permite que abra as 72 barreiras para chegar até o Palácio do Rei das Almas. Mas tá, DC, se essa divisão é tão poderosa, por que com o Squinch, então, destruíram a Soul Society? A Divisão Zero não se mete em nada quando se trata dos shirigamis na Seretei. Eles não se mete. Por isso que já tem as três divisões e tem o comandante, para que isso seja resolvido entre eles. A Divisão Zero só vai atuar no exato momento que ela achar que o Rei Espiritual pode correr perigo. E aí começa a entrar o grande mistério da Divisão Zero. A primeira vez que eles vão até a Soul Society, após os Squinch dizimarem a Seretei, o Ishibei fala para o Kyuraku que ele gostaria que o Ichigo fosse até o Rei Espiritual, para conhecer o Rei Espiritual. Só que o Ishibei diz assim, ó. O Rei das Almas está interessado no Ichigo. Então a gente vai levar o Ichigo até lá. Não é só isso, né, pessoal? O Ichigo também tinha quebrado a sua Bankai, assim como também o Abarai tinha quebrado a sua Bankai. E o único que poderia recuperar essas Bankai quebradas era o Nimaya, o criador de Zanpaktou, que é um dos caras da Elite da Divisão Zero. Mas, para quem está acompanhando o canal aqui da Blitz Brasil, sabe que, na verdade, o Ishibei, que é o líder da Divisão Zero, estava levando o Ichigo até lá, pois ele já imaginava que os Squinch poderiam derrotar o Rei das Almas, precisava de um substituto. E o Ichigo era o substituto. Por isso que tem uma cena do mangá que o Kyuraku vai até os amigos do Ichigo e fala assim, ó. Provavelmente o Ichigo não volte mais pra cá. Ele não vai voltar mais ser humano, nem nada, né? Pois a Divisão Zero já estava tramando fazer algo com o Ichigo, caso desse alguma coisa errada. Pra entrar nesse grande Palácio do Rei das Almas, tem duas formas. É criando a chave do Rei, como já expliquei aqui pra vocês, que era o que o Aise queria fazer. Ou com a permissão da Divisão Zero. Que é dessa maneira que o Ichigo consegue, mais os seus amigos, consegue ir até lá ao Palácio do Rei das Almas. Então, quando o Ichigo chega até lá, ele pergunta pro Ishibei o seguinte, Ô, Ichibei, não precisava de uma chave? Que hora que você usou essa chave pra você, é... Pra gente entrar até aqui, até a Divisão Zero. O Ichibei fala o seguinte, o Ichigo, ele mostra o braço do Ichigo, e fala assim, ó, Ichigo, A Oken, a chave do Rei, é feita através dos nossos ossos e fios de cabelo. Então, nós somos a própria entrada para o Rei Espiritual. Como você está com nós, e é um convidado, a gente te dá livre acesso até você entrar até a chave do Rei. E nesse exato momento, o Ichibei fala para o Ichigo, ó, era isso que o Aisin queria fazer, criar a Oken, nos criar, pra ter acesso ao Palácio do Rei das Almas. A Divisão Zero é formado de ex-capitães, e eu vou explicar cada um pra vocês aqui, habilidades, forças e poderes. Mas saiu recentemente agora na novel, que o Nimaya e o Ichibei, já eram da Divisão Zero, antes mesmo de ser criado as três divisões, antes mesmo de ter o comandante, lá, geral das três divisões. Yamamoto era apenas um jovem, quando eles já tinham essa função de proteger o Rei Espiritual, que era o Rei das Almas. Fica bem claro também nessa novel, que o Ichibei e o Nimaya não envelhecem, pois carregam no sangue a Oken, que é a chave do Rei, e isso não deixa eles envelhecerem. Mas DC, se tinha 72 barreiras lá, como é que o Rei Quinch conseguiu chegar lá e dizimar? Que ele dizimou praticamente a Divisão Zero. Pessoal, lembra que o Ichigo foi convidado pelo Ichibei pra ir até a Divisão Zero. Lá ele conhece uma moça chamada Shutara. Ela é a guardiã da tecelagem. E ela cria uma roupa para o Ichigo, que tem a permissão de entrar e sair do Palácio do Rei das Almas, pois ele contém o segredo da Oken, a chave do Rei. Ela cria com os fios de cabelo dela, e com os ossos da Divisão Zero, ela cria essa roupa para o Ichigo. Então, essa roupa consegue quebrar essas 72 barreiras. Quando o Ichigo volta até ao Rei Quinch, que tá no segundo ataque dentro da Seretei, ele abre essas barreiras. Só que quando ele abre essas barreiras, demora um tempo pra elas se fecharem. Nesse exato momento, o Rei Quinch olha para o Ichigo e fala assim, Obrigado, meu filho. Era isso que eu tava esperando. Muito obrigado por ter feito essa abertura pra eu entrar até a Divisão Zero. Era isso que eu gostaria. Muito obrigado. Você me ajudou muito, meu filho. O Ichigo olha espantado ali, tenta ir até lá. Só que, claro, os Quinch evitam do Ichigo tentar impedir do Rei Quinch subir até a Divisão Zero. Nada deu certo. E ele consegue chegar lá. Nesse exato momento, a Divisão Zero tem um grande combate contra a Elite do Rei Quinch e também contra o Rei Quinch. Como o Rei Quinch conseguia distribuir o seu poder pra Elite, ele retira o poder de alguns Quinch e distribui pra Elite pra deixar ela mais poderosa ainda. E, infelizmente, dentro do mangá do Bleach, não mostrou a Bankai nem a Shikai de cada um, apenas que eles foram derrotados rapidamente pela Divisão Zero. Bem, pelo contrário, com o Ichibei, que teve uma grande luta e esmagou por completo o Rei Quinch. Mas, como o Rei conseguia prever o futuro e mudar a situação do futuro, que era a situação da luta dele contra o Ichibei, ele consegue ganhar do Ichibei. Agora, vamos conhecer o feito de cada um. O que cada um inventou dentro da Soul Society tão importante assim? Vamos conhecer o primeiro membro da Divisão Zero, que se chama Tenjiro Kirinji. Ele é bem conhecido como o Demônio das Fontes Termais. Foi ele, pessoal, que ensinou a Unohana técnicas curativas. Até quando ele vai na Soul Society, ele cobra ela na frente de todo mundo lá, dizendo se ela realmente aprendeu a curar, a restaurar a Riatsu dos Shinigamis. A sua grande participação e inovação na Soul Society foi que ele criou as Fontes Termais. Essas Fontes Termais conseguem reestruturar toda a Riatsu de um Shinigami e também conseguem reestruturar toda a parte danificada de um corpo até o próprio sangue. Se ele estiver contaminado por algum veneno, essas Fontes Termais conseguem curar. Ele também é reconhecido por ter uma incrível velocidade. Ele mostra isso quando ele chama a atenção da Soifan quando ele vai lá na Soul Society. E durante o mangá, ele é responsável por curar todo mundo que tinha sido gravemente ferido pelos squinches. Entre eles, estava a Rukia e o Kutiki, que quase morreram na mão do Asnot. Sua Bankai e nem a sua Shikai mostraram no mangá. Apenas mostrou que ele usa uma espécie de remo que pode ser sua espada selada para controlar as Fontes Termais. Agora nós vamos conhecer um pouquinho de Rikifune Kiriyo, também conhecida como a Rainha dos Cereais. Ela é antiga capitã do 12º Esquadrão. Sua grande participação na Soul Society, que foi reconhecida pelo Rei das Almas, ela foi quem criou a alma modificada. E também foi responsável por criar a técnica de incorporar essa alma modificada dentro de outro corpo. Ela é responsável pelo Palácio dos Porcos. Ela é bem amiga do Hiraku. E não é só isso, pessoal. A Hiyori considerava ela como uma mãe. Por isso que o Hiraku cuida tão bem da Hiyori. Pois ela pediu para que o Hiraku cuidasse dela depois que ela foi promovida para a Divisão Zero. Vocês vão ver que ela fica bem gorda. E depois, durante o mangá, ela emagrece conforme ela vai preparando os pratos de comida. O que acontece? Ela emprega uma grande quantidade de Heatsu na cozinha, fazendo esses alimentos para recuperar a alma do Shinigami. Só que ela perde muito a Hiyori. Então ela fica magra. Então ela sempre tem que ficar gorda para poder fazer esses alimentos. Senão ela acaba morrendo ao preparar essas comidas para restaurar e vitalizar o Shinigami. Dentro do mangá também não mostrou suas habilidades, como a sua Shikai e sua Bankai. Apenas mostrou a sua forma selada da sua espada, que parece uma colher de madeira que prepara a comida. Agora nós vamos conhecer o Nimaya. Conhecido também como Deus da Espada. O Deus da Espada. Ele é reconhecido pelo grande senso de humor que ele tem. Ele é um cara bem agitado e sempre está apanhando de suas Asaoshi. Mais engraçado que as suas Asaoshi, que são as almas das espadas que ele cria, são todas mulheres. E sua grande participação, que ele foi reconhecido pelo rei das almas, pessoal, nada mais nada menos que o criador de Zanpactu. Foi ele que inventou a Zanpactu, digamos assim. Durante a Guerra dos Mil Anos, ele descobre que a espada do Ichigo na verdade não era a verdadeira espada do Ichigo, e sim era o poder antigo do rei Quinshi, que era o poder de Quinshi. Depois o Ichigo descobre sua verdadeira Zanpactu, que é o seu poder Holland. Esse personagem é fantástico e ele domina completamente a técnica de espada. E não é só isso, pessoal. Ele consegue derrotar toda a divisão de elite do rei Quinshi com apenas uma espada sem a sua Shikai e sem a sua Bankai, que não foi mostrada no mangá. Ele é muito habilidoso. E essa espada que ele usa, segundo ele, é a espada mais afiada de toda a Soul Society. É uma espada extremamente leve. Por isso que ele diz que ela é uma espécie de Hit Kill. Quando ele balança a espada e acerta qualquer inimigo, mata na hora. Agora nós vamos conhecer a Senjumaru Shutara, conhecida aí como também Origami, a guardiã da tecelagem. Ela é responsável por todas as vestimentas que tem na Soul Society. Ela também consegue criar roupas super poderosas usando o Okan, a chave do rei. Ela pode usar os cabelos e também os ossos da divisão zero para criar roupas poderosas e na medida correta para um Shinigami. É isso que ela faz com o Ichiko quando o Ichiko retorna para lutar contra o Rei Quinshi. Dentro do mangá não foi explorado muito a história da Shutara. Apenas mostrou que ela tem um pouco, digamos assim, uma rivalidade contra o Mayuri. Ela também possui uns braços que parecem umas marionetes ou robóticos. Consegue construir cápsulas e vestimenta. E ela também usa para lutar uma espécie de agulha bem afiada. Não foi mostrado no mangá nem a sua Bankai e muito menos a sua Shikai. Apenas mostra que talvez esses braços que ela tem e também aquela agulha podem ser a sua espada selada. Diferente dos outros membros da divisão zero, ela possui uma guarda onde ela pode atacar o inimigo usando a sua guarda real. Não é só isso. Ela consegue invocar monstros enormes como se fosse um guardião do Rei das Almas. Agora nós vamos conhecer o líder da divisão zero, o grande monge, o primeiro Shinigami. Isso mesmo, pessoal. O primeiro Shinigami da história. Ele se tornou o primeiro Shinigami. Agora, como isso aconteceu, ainda é uma grande dúvida no universo Blut. Ele tem um grande reconhecimento pelo Rei das Almas, pois foi ele que criou o nome de tudo na Soul Society. Por exemplo, Zanpakutu, Shikai, Bankai, o nome da Zanpakutu. Todos os nomes conhecidos dentro da Soul Society foi o grande monge quem o criou. Então, ele conhece todos os poderes, todas as habilidades de todos os Shinigamis. Ishibei, de longe, é o cara mais poderoso dentro do Blut. Ele teve uma grande participação no mangá, onde mostrou as suas habilidades contra o Rei Quinshi, que não teve menor chance de reação na luta contra o monge. O monge simplesmente o aniquilou, com grandes habilidades e surpreendente. Só que, como era o Rei Quinshi, como era o grande vilão, ele conseguiu modificar o futuro e também a decisão da batalha entre ele e o Ishibei. Pessoal, o Ishibei não tem uma Zanpakutu. Ele tem uma forma selada da sua espada, que é um pincel. E quando ele usa a sua Shikai, parte da frente do pincel tem uma pequena lâmina que lembra bastante uma Zanpakutu. Quando ele invoca a sua Bankai, ela se transforma num pincel. O poder dele é absolutamente apelão demais, digamos assim. Ele consegue controlar toda a escuridão. Quando ele usa a sua Shikai, toda a escuridão é controlada. Ele consegue tirar toda a escuridão do inimigo, fazendo o inimigo praticamente inexistir no universo. Não para por aí, não. A sua Bankai é poderosa demais. Ele consegue reescrever o nome de tudo usando a sua Bankai. Por exemplo, se ele quiser escrever lá que o Rei Quinshi, como ele fez no mangá, tinha a força negra de uma formiga, o Rei Quinshi se tornou uma formiga. Ele esmagou com as mãos o Rei Quinshi. As habilidades desse monge é super poderosa. Ele consegue usar ataques onde ele simula mãos, como se fossem mãos de Deus ou de Buda, atacando o inimigo com pés enormes, mãos enormes. E é isso que ele faz contra o Rei Quinshi, que mal conseguiu se defender dos ataques do Grande Monge. Bem, pessoal, o grande segredo por trás de toda a Divisão Zero é o Rei Espiritual. O porquê desse rei? O porquê que ele protegiu esse rei? E porquê que o Ichiben mentiu para o Ichiko? O que ele queria, na verdade, era, digamos assim, enganar o Ichiko para ele usar o poder do Ichiko para selar o Ichiko como o Rei das Almas. Caso eles perdessem um verdadeiro rei que era o Rei Espiritual, que era o pai do Rei Quinshi. Dentro das nove o que saiu, saiu algumas coisinhas falando sobre isso. Primeiro de tudo, esse rei não foi o primeiro Rei Espiritual. Existiu outro Rei Espiritual. Eu quero fazer um vídeo explicando mais sobre o Rei Espiritual, mas eu preciso que essa novel seja mais traduzida, saiu mais algumas coisas agora para não ficar meio vago a história sobre o Bleach para vocês aí. Principalmente, se tratando da maior entidade que tem, que é o Rei Espiritual. Esse Rei Espiritual não é nem o primeiro e provavelmente não é nem o segundo. Então, o Ichibei junto com o Unimaya conseguiam selar e transportar, digamos assim, seres poderosos para ser Rei Espiritual. Porque precisa de algo poderoso para equilibrar os mundos para eles não entrarem em colapso. O Rei Quinshi queria destruir esse Rei para não ter Rei nenhum mais para que o mundo só voltasse a ser o que era antigamente, antes do pecado original. Nesse exato momento, após o término do mangá, a Yorui começa a dar aulas para os novos cadetes de Shinigami. E ela tem acesso a arquivos antigos que tem somente para quem vai, digamos assim, mostrar e treinar novos Shinigamis. e nesse exato momento que ela começa a ler alguns artigos antigos, ela começa a falar que toda a história que ela sabia da Divisão Zero, ela estava bem enganada, que aquele Ishibei esconde muitas coisas. Realmente, pessoal, a Divisão Zero, principalmente quando se fala do Ishibei, ele sempre guardou os grandes mistérios sobre o Rei Espiritual. Será que aquele Rei está ali porque ele queria estar ali? Por que ele está selado? Por que ele foi desmembrado? Tudo isso e mais coisas, esse Ishibei sempre escondeu. Por isso que eu falo que o Kubo deu uma trollada em nós quando a gente começa a ler o mangá, porque quando a gente começa a ver sobre a Divisão Zero, dá a entender que o Rei Espiritual conversa entre eles e que é, digamos assim, amigo. Mas, na verdade, o Ishibei esconde muitas coisas e sempre foi um grande mentiroso. Pois, se não, ele tinha falado a verdade para o Ichiko em relação do Rei Espiritual e também de querer selar o Ichiko como Rei Espiritual. Isso fica bem claro para quem está acompanhando as novas aqui no canal. Já vou adiantando aqui para vocês que a espada selada do Nimaya é um Rei Espiritual que foi devorado, digamos assim. Olha só que bacana. Também quero fazer um vídeo falando sobre essa grande espada, essa grande Saoshi do Nimaya que era uma Saoshi lendária, escondida e bloqueada para ninguém ter acesso. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Muito obrigado por questio. Não deixe de compartilhar, dar like, essas coisas aí do YouTube que vocês sabem muito bem porque é bom para divulgar o canal da Bleach Brasil aqui. E se gostam do meu trabalho, me sigam no Instagram lá. Sempre estou publicando coisas de mim e também sobre o nosso amado Bleach. Muito obrigado por questio no percurso. Próximos vídeos e... BAM! Cai, galera! Tchau! Tchau!